A colheita é a última operação no processo de produção de soja e nessa etapa o produtor pode controlar de forma planejada as perdas de grãos. A Embrapa considera aceitável que o produtor perca durante a colheita até uma saca de soja de 60 kg por hectare, mas há produtores que perdem muito menos. Um exemplo é o agricultor Aleucídio Balzanello, da região de Sertanópolis, no norte do Paraná, que na safra passada perdeu aproximadamente meia saca, ou seja, 30 kg de soja por hectare. A gente tem que olhar e de repente você tem que trabalhar para que haja quanto menos perda. Nós estamos trabalhando com perdas mínimas e eu estou feliz com isso. Para fazer o monitoramento das perdas de grãos na colheita da soja, a Embrapa desenvolveu uma metodologia prática, cujo kit básico é composto desse copo medidor e de uma armação de 2 metros quadrados. A armação de coleta pode ser feita com ripas de madeira e barbante. Ela deve ser colocada no solo transversalmente às linhas de semeadura após a passagem da colhedora. Depois disso, os grãos que estão soltos sobre o solo e dentro das vagens na área de armação são depositados no copo medidor. O nível de perda é determinado diretamente numa escala graduada em sacas por hectare. Se o produtor perde mais que uma saca por hectare, está ocorrendo desperdício. E para eliminar as perdas, o produtor precisa identificar a causa do problema. De acordo com o pesquisador José Miguel Silveira, da Embrapa Soja, o excesso de velocidade da colhedora é um dos responsáveis pelo desperdício. Para evitar o problema, o deslocamento da máquina deve ficar entre 4 e 6,5 km por hora, em função do funcionamento da barra de corte da plataforma de alimentação. A plataforma de alimentação compreende a barra de corte, é o elemento que vai cortar a soja. Então é interessante que o operador ou o técnico observe o alinhamento, as facas, os dedos, a tensão da barra de corte, se não há quebras, se não há falhas. Então esse é o principal componente de perdas na plataforma de alimentação. O sistema de recolhimento das plantas depois de cortadas, que é o molinete, cuja função é transportar as plantas que já foram cortadas na barra de corte, para serem transportadas para o sistema de trilha. Então é importante que essa velocidade do molinete não seja excessiva, de modo a não jogar as plantas já cortadas para fora da plataforma. E para isso é interessante consultar o manual que acompanha o copo medidor, e ele ali vai indicar que de acordo com o diâmetro do molinete, então nós teremos a regulagem da sua velocidade, em função da velocidade de deslocamento da colhedora. Isso vai fazer com que as perdas sejam as mínimas possíveis também dentro do complexo aqui da plataforma de alimentação. Depois que as plantas de soja são cortadas pela barra de corte, são transportadas para a esteira pelo molinete, através das barras e os dedos, então ela é conduzida para o centro da máquina, que através da garganta do equipamento, leva essas plantas já cortadas para o sistema de trilha. Então o material vai ser trilhado. O sistema dessa máquina aqui é um sistema novo, poucas máquinas têm esse sistema de transporte, que é o sistema draper, por esteira. Segundo trabalhos técnicos, aqui nesse sistema de transporte por esteira, as perdas e as quebras do material são menores do que do sistema tradicional, que é através do caracol ou cilindro helicoidal. Então é uma opção que o produtor tem, principalmente o produtor de semente, para ter maior qualidade no produto colhido. Para conhecer mais sobre a tecnologia, adquira o kit para o monitoramento das perdas na colheita de soja, no setor de publicações da Embrapa Soja, pelo telefone 4333716119, ou pelo e-mail cnpso.vendas.embrapa.br. Obrigado. 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 Obrigado.